É da cardiologia que eles atendem a diretriz da cardiologia. Eu tenho hoje teleeletroencefalo. Tem um monte de coisa na cardiologia que já funcionam como telemedicina. Olha, eu sinto muito, mas acho que tem um problema de método nisso. A telemedicina é muito ampla. A telemedicina é mais ampla. Por suposto. Toda a medicina está regulamentada? Quantos códigos tem no código de ética? Quantos tem? Quantos artigos? Quantos artigos? Nós não temos 140 ações em medicina, né? Nós não temos um anexo para cada exame, um anexo para cada ação. Não é cada exame. Talvez cada área. Não dá para tratar a telemedicina como telepatologia dentro do conselho. Como tele-radiologia, como tele-cardiologia como modelo. Não dá para tratar assim. Porque senão não vai acabar nunca. Mas essa é a minha proposta. Essa é a minha proposta. De não tentar pôr tudo isso numa resolução só. Mas o que o senhor quer fazer com um anexo? Um anexo seria assim. Eu faço a resolução na telemedicina, nós caminhamos para funcionar. A patologia precisa de regulamentação específica para a patologia. Eu faço um anexo a essa resolução sobre a patologia. Tá bem. Então, minha interação... É. Porque o que ocorre? Às vezes eu preciso pôr parâmetros técnicos. Como pode funcionar isso? Entendeu? A telepatologia é assim. Quais são os parâmetros que a gente vai aceitar que as imagens cheguem a algum lugar? Qual é o parâmetro que a gente vai escanear? Isso aí para mim é um anexo. Eu não posso ficar esperando regulamentar esses pedacinhos. É isso? Faz alguma questão? Muito rapidamente. Eu até estava pensando e passei a estar de todo ouvido hoje. Meu nome é Július. Eu dirijo aqui no Brasil a ITMS, telemedicina. E a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de segurança. A gente tem comprometimento e obedece o protocolo RIPA internacional. Enfim, muitas coisas. Mas eu estou vendo aqui o que... Eu sou morador de São Paulo e estou acompanhando o que aconteceu entre taxi versus Uber. É isso que a gente está vivendo aqui hoje. Quer dizer, o mercado, seja de aplicativos, seja de prontuários, seja de telemedicina, seja de equipamentos, ele não é composto por médicos, ele é composto por empresários, ele é composto por pessoas que têm interesses outros que não somente ao tratamento dos pacientes. E isso faz com que os médicos tenham que estabelecer sim uma regulamentação, estabelecer baseado em protocolos internacionais, etc. Mas isso tem que ser feito em uma velocidade muito maior do que a gente tem trabalhado hoje. Primeiro porque, por melhor que seja o conhecimento desses médicos na Câmara, que eu valorizo todos eles, não é uma vivência de mercado o tempo todo como a gente tem vivido no dia a dia. Então, seria mais ou menos como a gente passar a questão da regulamentação do taxi do prefeito de São Paulo. Que quando ele tentou fazer isso com 5 mil alunos, desculpe, com 5 mil taxistas, de uma população, desculpe, 5 mil motoristas do Uber, existia uma população de 40 mil taxis e 5 mil motoristas de Uber em São Paulo. Hoje está por perto de 20 mil motoristas de Uber em São Paulo, versus menos 40 mil do taxi. Então, é óbvio que eu não estou fazendo uma comparação aqui sobre a Câmara Técnica do Conselho com a Prefeitura de São Paulo, que eu prefiro encomendar. Mas, na realidade, o que a gente precisa realmente é ver o que está acontecendo no mercado, e ver o que está acontecendo com os pacientes que estão ávidos por outras formas de atendimento. Esses dias eu tive um médico com um problema de cálculo renal, e no momento em que o médico me atendeu, ele falou, pois não, qual a sua queixa? Eu disse para ele, bom dia. Quer dizer, essa falta da humanização, essa falta da escuta, faz com que os pacientes primeiro procurem as coisas fora do consultório, para depois somente fazer a tratativa final junto aos médicos, isso foi falado muitas vezes aqui. Então, eu realmente, vendo o que está acontecendo nesse comparativo de Uber versus taxi, eu faço um comparativo do que nós estamos vivendo aqui hoje, porque é mais ou menos isso. Acho que a gente realmente tem que tentar regulamentar isso preventivamente, para que depois a gente não tenha que fazer como os taxistas estão tentando fazer, que é uma regulamentação totalmente equivocada, que ao invés de diminuição das suas taxas, dos seus impostos e tudo isso, é tentar proibir o Uber, que é uma coisa que ninguém proibir mais. A gente vive em São Paulo isso de uma maneira muito presente no dia a dia. Para quem é de São Paulo, acho que cabe uma explicação do que ele está falando, porque quando chegou o Uber em São Paulo, a primeira posição da prefeitura foi proibir o Uber. E aí, para proibir o Uber, ela criou uma categoria de taxi diferencial, que eram os taxas pretos, que tinham que ser banco de couro, tinha que ser automático, tinha que ser não sei o que, o motorista tinha que ser assim, assado, e ela abriu 5 mil vagas, mas eles tinham que comprar essas vagas. Então, eles pagaram por uma outorga em 60 vezes para ter esse taxas preto. Assim que fechou o lote de vender os 5 mil, a prefeitura liberou o Uber. E eles ficaram com o mico na mão. Eles estão pagando um carro novo, pagando a outorga, e o convivente maior dele é o Uber e foi liberado em troco de imposto, que é o que o taxista já pagava. Quer dizer, também essas besteiras a gente não quer fazer. Eu acho que eles fizeram uma besteira no conduzir, sabendo, talvez, que não poderia proibir o Uber e tentaram proibir o Uber e depois viram que não há justificativa legal no país para ser proibido. Essas coisas a gente não quer cometer erro desse tipo. Por isso que eu falo, às vezes eu preciso de um pouquinho mais de segurança, porque a área que a gente mexe também é mais e mais sensível do que a área de táxi. Então, também é meio complicado. Mas é isso aí, gente. Não tem mais ninguém que queira falar. Olha, nós conseguimos começar 15 minutos atrás. Nós vamos começar 15 minutos antes. Mas eu agradeço a presença de todos, acho que a contribuição por esse evento. Essa mexida com o Conselho Federal eu acho bom. E acho que isso fortalece a própria Câmara de poder continuar discutindo o assunto aqui dentro. Muito obrigado a todos. Então, eu aperto a contribuição. Devemos começar a contribuir aqui. Tentando no início. Tem que sempre ser o grupo só para o governo até o Brasil. E aí? Certo. Tá tudo bem? E aí? Tá tudo bem? É uma senhora não tem parte do Brasil. Tem. Olha aí... Tem. Obrigado.